E já está tudo acertado para começar o processo de transição do atual governo de Pedro Taques para o futuro governo de Mauro Mendes, eleito com quase 60% dos votos no último domingo. Pelo lado da atual administração, a coordenação ficará a cargo do secretário da Casa Civil, Ciro Gonçalves, mas também farão parte da equipe a Procuradora-Geral do Estado e os secretários de Fazenda e Planejamento. O decreto nomeando esta comissão já foi publicado no Diário Oficial do Estado. O governador disse que orientou todos os seus assessores a fornecerem todas as informações para os representantes do próximo ocupante do Palácio Paiaguas. Pelo lado do novo governo, Mauro Mendes já declarou que ele mesmo irá chefiar a sua equipe de transição, porque quer saber em detalhes qual a real situação do Estado. Aliás, ele já afirmou que existe um caos financeiro e que Mato Grosso estaria num atoleiro. Pedro Taques revelou à imprensa que telefonou para Mauro Mendes para dar os parabéns, além de reconhecer a vitória do ex-aliado com quem trocou as mais diversas acusações na campanha eleitoral. Pedro Taques admitiu que o cidadão não erra e que a população de Mato Grosso entendeu que neste momento o grupo conduzido pelo ex-prefeito de Cuiabá era a melhor alternativa para assumir o comando do Estado. Disse ainda que vai fazer uma avaliação com a equipe dele para compreender melhor as razões desse resultado, ficando num modesto terceiro lugar e é o primeiro governador do Estado que é derrotado ao tentar a reeleição. A opinião dos analistas políticos é a de que, se o governador tivesse dado mais atenção às pesquisas qualitativas, não iria buscar um novo mandato. E o próprio Pedro Taques admitiu isso ao afirmar que o povo não erra. Agora é esperar para ver se Mauro Mendes vai acertar, cumprindo tudo aquilo que ele prometeu.